A CERA E DA NAFETALINA Sentem-se os cheiros da cera e da naftalina que nos remetem à infância. Produtos do antigamente. Uma viagem no tempo. Basta entrar na drogaria Costa, na Baixa de Cascais, para uma jornada conduzida pelos irmãos João José e Joaquim. Como anfitriões, não podiam ser melhores. A sua casa está aberta há 129 anos. É um museu vivo. Estou nesta casa há 45 anos e vou fazer 68. Eu vim para aqui aos 17 anos. Até hoje, há 60 anos, estou aqui. Ali há mesmo de tudo. Goma para as roupas, cera para o chão, produtos para a areia-pratas, ratoeiras, ferragens. E também histórias que deixaram marcas. A história menos agradável foi a que, como tem conhecimento, das cheias. Portanto, das grandes cheias, 80 e qualquer coisa. Portanto, dentro deste estabelecimento entraram 2,20 metros de água. Foi tudo. 80 ou 90% ficamos a zero. Portanto, tivemos que reerguermos com o custo e conseguimos. De idade provecta, também o velhinho regador, onde se misturam as peções quase mágicas para madeira e tujuleiras, que são vendidas até hoje, não podia faltar. Ora, isto é um produto em que a gente faz 15, 20 vezes por dia. É um produto para os móveis que as meninas da câmara até chamam-lhe um milagroso. A receita é a nossa. Pronto. Quando a gente veio há 60 anos, já se fazia. Este produto é do antigamente mesmo. Não existe mais. Um espólio infindável, onde cada prateleira conta a sua história. As tulhas, hoje vazias, já tiveram muitos produtos vendidos a peso. Hoje tudo mudou. As regras são outras, mas na cara de João e Joaquim, podemos ver que fazem o que gostam e com o saber de quem passou toda uma vida ali. Tulhas, antigamente, que a gente vendia tudo a avulso. Era cimento, era gesso, era ócreas, era orres de ferro, era... Todos os postos vendiam a avulso, em que agora é proibido. Tem que estar tudo embalado. Aqui, estas gavetas, temos uma ou duas à mostra, o resto está ali resguardado nas gavetas. Quando a gente precisa, vai buscar. Ainda vendem muitas bolas de naftalina. Isso é das coisas que na América já foi proibido há 40 anos. Na Espanha, há quase há 20. Em Portugal, ainda continua, mas também está quase a finalizar. Tanto que a gente, às vezes, os espanhóis vêm cá e levam-nos todas as que a gente tem, porque eles lá não têm. Por agora são eles, os seus fiéis fregueses, os novos, os que pedem para visitar a drogaria, o que passam lá para recordar os cheiros de infância. Basicamente, até vivemos nos clientes fiéis. São, digamos, os moradores de Cascais e heredores. Vivemos, essencialmente, dos nossos residentes, não é? Que têm muito gosto de visitar esta casa, porque esta casa, quase que se encontra tudo um pouco, não é? Um museu que vale a pena visitar. Uma loja de Cascais com história. Muita gente gosta de vir aqui e posso lhe dizer, muita gente entrar aqui só para ver. Diz que é só para ver. Há vontade, veja à vontade. O futuro logo se verá. Infelizmente, não há ninguém que possa seguir as nossas pegadas, aquilo que nós mais ou menos construímos. Ajudamos a construir e a reconstruir, mas acabará por aqui, infelizmente. Vá até lá e será bem recebido. Disso, temos a certeza. Tchau, tchau, tchau.